Graman, série 3-2, variação. Taqui-te-taqui-te-taqui-te-ta-ta. Taqui-te-taqui-te-taqui-te-te-ta-ca-ta. O que ele fez aqui foi acrescentar uma colcheia no meio das duas semicolcheias que estavam antes. No próximo, ele acrescenta duas colcheias no meio das duas semicolcheias. E no último, ele acrescenta três colcheias no meio das duas semicolcheias. Tê, 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 t Transcrição e Legendas Pedro Negri